É... Deu dor de cabeça, entendeu? Fez eu vir até aqui conversar com você. Ó, Tiavé, pra mim, o pior de tudo foi que, tipo, quando eu saí de perto pra ir conversar com a moça, eu tava só os advogados reunidos. Aí o Telasso pegou e falou o seguinte, tá vendo aí que com a polícia civil não dá pra fazer historinha? Eu acho que isso aí, tipo... Isso aí não existe. Eu sabe por quê, Tiavé? Vocês podem ter certeza. Nenhuma outra polícia já recebe tão bem vocês quanto a gente da civil. Eu não tenho nem o que falar. Eu não tenho nem o que falar. Inclusive, eu preciso até te mostrar uma coisa depois. Você vai ficar muito feliz quando eu te mostrar. Mas deixa pra... Ô, rapaz, já sei o que que é. Eu sei o que que é. Olha, ficou do... Desculpa parar a viagem, mas ficou do caralho. Olha que foto linda. É o meu esposo, o Sérgio. Eu vou dar spoiler pra você, Matheus. Sabe quem vai entrar na polícia civil? Ah, Tiavé? Olha aí, olha aí. É o estágio, calma, gente. É o estágio. Eu vou dar uma passadinha pra conhecer como que é a rotina de vocês. Calma, calma. Vai ser muito bem-vinda. Muito bem-vinda, vou ter certeza. Mas, ô, Tiavé, eu vim aqui, rapaz, você não sabe a raiva que eu tô... Os meninos, eles nem me veem assim. Eu tô até atropelando as coisas, que eu tô puto. Mas agora, conversando com você, eu já tô mais tranquilo já. Me desculpa, por favor, por favor, me desculpa. Não precisa advertir os outros meninos, não. Só o Telasco mesmo. Ele merece. Tá, ok. Fica assinado. Adverte ele, senão eu que vou prender ele pro prevercaração. Ele não vai fazer mais isso. Eu vou até ver se eu consigo deixar ele só na... Fazendo atendimento só na polícia militar. Coisa boa, melhor ainda. Ó, aproveitando que nós temos nesse clima amigável, a Cera não tá abrindo o olho mais não? Então, eu tô com um problema. No momento, eu tô com ele aberto, só que tá acontecendo alguma coisa que eu não sei o que é. Só que minha tela fica preto e parece que eu tô caindo. Tá offline, mas não tá. Eu tô há 43 minutos transmitindo e não tá tudo preto. Ô, Tiavé, o seu telefone é o mesmo ainda? É um 7157? Isso. Rapaz, eu mando mensagem pra você, às vezes você não me responde? Não, não chegou nenhuma mensagem sua. Eu acho que é a quantidade de cabais que a Cera colocou pra transmitir, não? Não, mas eu coloquei 12 mil. Chegou o mensagem aí? Chegou o mensagem aí, Júlio. Agora chegou, agora chegou. Dá uma olhada nas fotos que eu te mandei aí antes. Eu tava usando... Não tem nenhuma, filho. Não tem nenhuma? Viu da velha? Eu tava usando 4.500, tava numa qualidade muito boa e tava tranquilo. É, eu vou finalizar aqui e lá e vou ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui.